5 objetos e anime que corromperam seus usuários Parte 1 de espadas que imbuem seus portadores de uma sede de sangue insaciável a objetos amaldiçoados que possuem e controlam a mente aqueles que entram em contato com eles. A anime está cheia de itens que corrompem personagens e os colocam no caminho do mal. Embora alguns personagens possam resistir à tentação ou fazer acordos com qualquer tentativa de controlá-los, cada um é influenciado pelo poder desses itens amaldiçoados. Quer esses itens tenham conseguido ou não transformar totalmente os personagens azarados o suficiente para se relacionar com eles mal, alguns personagens foram afetados o suficiente para ainda se destacar na mente dos fãs de anime. Antes de irmos para o conteúdo de hoje, eu já peço que você se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todas as nossas novidades, aí se não for pedir muito deixa um joinha nesse vídeo para nos ajudar, vamos para o vídeo. A espada demoníaca, Saika, possui Anri Sonuara, anime Durarara, a espada demoníaca conhecida como Saika ou assassino pode colocar suas vítimas sob uma forma de controle metal simplesmente cortando-as. No entanto, Saika é incapaz de trabalhar por conta própria e requer um humano para manejá-lo. Durante Durarara, Anri Sonuara se torna a alma azarada amaldiçoada a empunhar Saika. O usuário de Saika finalmente fica louco com a espada amaldiçoada. Anri herdou a lâmina de sua mãe, Saika, e embora ela não sucumba à corrupção completa, o poder de Saika leva Anri a criar um exército de vítimas controladas pela mente. Yakimaru enfrenta o possuído Veilder of a Demons World, anime Durarara, outra espada demoníaca é apresentada em Dorarara. Yakimaru deve enfrentar o objeto, Nio, e seu usuário possuído, Tanozuki. Tanozuki era um bom soldado que foi corrompido pela lâmina e se transformou em uma casca sedenta de sangue de seu antigo eu. Ele é compelido pela espada a matar pessoas inocentes, algo impensável para o verdadeiro Tanozuki. Na versão 2019 de Dororó, Yakimaru mata Tanozuki e destrói Nio para recuperar suas orelhas, que foram roubadas dele pela maldição que seu pai trouxe sobre ele. A mãe de Gai é incapaz de lidar com a luxúria de sangue de Shiryu Menor, anime Svord Gai. É bem sabido que uma espada demoníaca na posse de qualquer um que não seja o protagonista nunca é um bom presságio e, para muitos animes, a tragédia que se seguiu serve como motivação para o sucesso do protagonista. Esse é o caso de Gai ou Gata de Svord Gai. Gai impunha a espada amaldiçoada Shiryu, um item que deixou sua mãe em uma fúria assassina que só poderia ser interrompida com a morte dela. Ao longo da série, Gai luta para manter sua humanidade e lutar contra os Busoma, ou aqueles corrompidos por suas espadas. A pedra perdida transforma Yomi em um espírito maligno, anime Gai Rei. Zero, na prequela animada do mangá Gai Rei, Gai Rei. Zero, o melhor amigo da protagonista Kagura Tsushimiya, Yomi Izayama, é transformado no mal pelo poder da pedra perdida, também conhecido como Sechoseki. Enquanto Yomi começa como Grata, respeitosa e zelosa, quando seu pai é morto, ela jura vingança. Isso a leva a ficar gravemente ferida. A angústia resultante de sua impotência faz com que ela seja corrompida pelo Sechoseki e se torne um espírito destrutivo e maligno. Apenas Kagura, sua melhor amiga, pode impedi-la. Comer um dedo faz com que Yuji seja possuído pelo poderoso Sukuna, anime Jujutsu Kaisen, Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen se vê em apuros quando acidentalmente come o dedo do famoso rei das maldições, Ryomen Sukuna. Enquanto Itadori ainda não foi totalmente corrompido por Sukuna, há momentos ao longo do mangá e anime durante os quais Yuji deve trocar de lugar com Sukuna, permitindo que Sukuna controle seu corpo. Durante Fersome Vomba, parte 2, Sukuna até mesmo arranca o coração do corpo que Yuji e Sukuna compartilham. Eventualmente, os dois fazem um acordo, permitindo que o vínculo entre Sukuna e Yuji seja mais gerenciável. Se vocês tiverem gostado por favor se inscreva no canal, deixa o joinha e ative o sininho.